Olá, quantos tipos de hepatite existem? Os sintomas são similares? E a vacinação? O Saiba Mais, programa da TVNBR, ajuda você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. Envie suas perguntas pra gente pelo nosso Facebook, facebook.com.br, pelo nosso Twitter, arroba TVNBR, ou envie um vídeo para o nosso WhatsApp, 61998602590. Então, espera a sua dúvida. Até lá! E aí